Olá, Alex Santos, João Fernandes e a todos os ouvintes e internautas da 98.3 FM. Nós estamos girando pela cidade, falando ao vivo, direto do Campo e Santa Cruz, do Instituto Federal do Rio Grande do Norte, o IFRN, onde hoje acontece, durante todo o dia, um encontro importante, promovido pela CETAS, a Secretaria Estadual de Assistência Social, para tratar sobre planejamento e gestão territorial dos serviços CRAS e CREAS. Estão sendo reunidos técnicos e gestores de CRAS e CREAS das regiões Trairi e Potengi. Eu estou aqui ao lado do Ícaro Freitas, ele que é subcoordenador de proteção social básica das CETAS, que vai trazer mais detalhes desse encontro. Ícaro, primeiro, agradecer sua participação aqui na Rádio Santa Cruz. Primeiro, eu queria que você falasse o objetivo desse encontro hoje. Bom dia. Bom dia, então, a todos. O nosso objetivo de estar aqui hoje, reunindo os territórios do Trairi e Potengi, é discutir e planejar, junto aos serviços socioassistenciais, tanto os técnicos de nível superior, quanto aos coordenadores que cumprem esse papel de gestão, discutir sobre o ano, pactuar um plano operacional junto com eles, elaborar um plano operacional, para que a gente tenha uma organização dos serviços socioassistenciais para esse ano de 2023, visando sobre os princípios de matricialidade socio-familiar e territorialização, que é trabalhado dentro da política de assistência social. Esse tipo de encontro territorial, a primeira vez que acontece? Ou esse é um planejamento que está seguindo pelas CETAS? Ele vai continuar acontecendo? Como é que vocês estão planejando isso? Este encontro, ele surge muito já do que está pactuado no nosso plano estadual de apoio técnico. A gente, nos últimos três anos, no governo da professora Fátima, tem sido avançado muito nessa condição de apoio técnico. E esse é um dos mais dos nossos encontros que está vindo para fortalecer a rede socioassistencial e aí aumentar a capacidade de resposta dos nossos equipamentos. Como é que você imagina o feedback? Após um encontro como esse, o que você espera de respostas e como vai acontecer esse contato sempre entre as CETAS e as secretarias municipais? Hoje, no final do nosso encontro, a gente pactua um prazo onde eles vão nos enviar esse plano operacional e a gente vai conseguir dar uma devolutiva por meio do processo de supervisão técnica, acompanhando a execução dos serviços. Como é que acontece, então, em termos práticos? O que está sendo repassado de informações? Hoje, aqui, a gente está passando conceitos básicos sobre família, território, mas também trabalhando sobre como fazer o planejamento, quais os elementos, em cima do plano municipal de assistência social dos municípios. Na verdade, é detalhando as metas que já estão postas nesse plano e como fazer para os municípios concretizá-los. Esse trabalho vai acontecer por todo o Estado? Isso. Nós estamos no segundo território, ontem nós fizemos com o Raios Novos, e até o início de abril a gente tem concluído os dez territórios da cidadania com a região oeste. Como é que você imagina que vai ser, por todo o Estado? A ideia também é haver uma integração, uma troca de experiências entre as regiões? Isso. A gente tem vários encontros que a gente vai fazendo essa troca, e o nosso intuito é sempre avançar nessa condição de discutir mesmo essa realidade de cada território conjuntamente, fazendo encontros gerais com todos os municípios, mas também fazendo de território, porque dialoga melhor com essa condição das dificuldades, vulnerabilidades e potencialidades, tendo em vista a semelhança das realidades de cada município. Icaro, como é que você vê a importância dessa formação para esses programas? Porque a gente sabe que CRAS e CRES lidam diretamente com a população, especialmente a mais vulnerável. Como é que você vê a importância da formação para esses profissionais atender melhor esses públicos? O processo formativo de qualificação profissional, de aprimoramento dos processos de trabalho, ele é muito importante, né? E aí se ausentou muito nas gestões passadas essa condição, o que gerou uma vulnerabilidade por meio dos equipamentos e dos próprios profissionais. A gente tem identificado isso nas conversas, né? Muitas informações que estão se alinhando agora para gerar um melhor resultado e uma melhor qualidade na oferta de serviço para a população, que é uma população em vulnerabilidade social, que é o nosso público de atendimento. O senhor, justamente, é o subcoordenador de proteção social básica, né? Como é que é essa área e como é que vocês estão planejando, não só essa, mas outras ações pelo Estado? A proteção social básica, ela é responsável por essa parte dos CRAS, do PAIF, serviço de convivência, é a parte que nós chamamos na política de assistência social de prevenção, né? O nosso trabalho é sobre prevenção. Aqui também está acontecendo uma turma com as equipes de CRAS, que é da proteção social especial, que é aí as famílias que já tiveram seus direitos violados, que estão trabalhando a reconstrução desse vínculo. Então, aqui a gente está meio nesse, né, com as duas equipes já para que a gente possa aprimorar e dialogar e discutir com os dois serviços sócio-assistenciais, porque eles ambos se complementam na política de assistência social. Muito bem, Carol Freitas, nós queremos agradecer a sua participação aqui na Rádio Santa Cruz. Muito obrigado. Obrigado a vocês. Conversamos com o Icaro Freitas, ele quer dar setas ministrando esse encontro importante, né, aqui na cidade de Santa Cruz, reunindo esses municípios, né, do Trairi e do Potengi, sem dúvidas, uma formação importante para esses profissionais de CRAS e CREAS. Alex, João, seguimos girando pela cidade e voltamos a qualquer momento. Obrigado.